Rapaz, a Flá TV bateu tempo, o recorde já postou o treino do Flamengo, então vambora meu querido, vamos pro treino, mas antes se inscreve no canal meu irmão, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se, quando você se inscreve no canal você ajuda demais o crescimento do canal, então dá essa moral pra nós, se inscreve no canal, aciona o sino e amassa o like, beleza? Se inscreveu? Vou esperar, se inscreveu né? A gente vai tá vendo aqui o treino da Flá TV, depois a gente vai ver uma entrevista do Paulo Grilo, tá falando aí que é as coisas diferentes do Flamengo, vamos conferir primeiro o treino. Dinâmico, é assim que podemos definir o dia de muito trabalho nesta sexta-feira aqui no Ninho do Urubu, o treino tático foi setorizado dando ênfase ao ataque, meio campo e defesa. Antes do treino começar, Paulo Souza mostrou um vídeo de cerca de 30 minutos, apontando tudo que ele gostaria que fosse realizado no treinamento. Os auxiliares foram bem ativos, enquanto o míster trabalhava com o grupo, eles ajudavam com outra parte dos atletas, mostrando todo o entrosamento e toda a integração desse ambiente de trabalho. Agora vocês devem estar se perguntando o que eu tô fazendo aqui. Daqui a pouquinho vocês vão entender, mas antes, confiram tudo o que rolou na manhã desta sexta-feira aqui no CT Jorgelau. Meu pai me ligando, ó pai, não vai dar pra atender agora, daqui a pouco eu te ligo. Tô fazendo o vídeo, já já te ligo, beijo, te amo. Meu pai que me fez Flamengo, tá maluco? Vambora pro vídeo. Tchau, tchau. Nosso querido Paulo Grilo, já já vai aparecer entrevista dele. É, é isso aí, parceiro. Juntos somos mais fortes. O cara maneiro, né? Com a gente assim, que rico, bonito, lindo, lindo, feliz, né? Fleca. Matou os França, matou os França. Paulo Grilo. O homem é brabo, tá? E vai mudar as coisas no Flamengo, vou mostrar uma entrevista dele ao Messi. Sempre presente. Paulinho, paulada! O homem. Frisbee. Caralho, meu irmão. O homem tá... Academia tá tendo, filho. Ó! Vascularizado, parceiro. Falei certo? Vascularizado? Se eu falei errado, me corrijam aí. Paulo chegou pro Vitinho e falou, Vitinho, você vai treinar lá, porque se tu treinar aqui, tu vai destruir o telão. Então, por isso que o Vitinho tá aqui, treinando atrás do gol. Pra caralho. Ou, pode ser aqui ou não? Pra caralho. Lionel Messi. Vamos, vamos! O valor é muito mais rápido, né? Mais rápido. Vamos, vamos! Tá crescendo, cara, será? Vamos, o valor é muito mais rápido, né? Vai, rapazes, vai! Acho que tá. Então, ele vai voltar a jogar bem. Primeira, Gabi. Que isso? Perdeu. Esse cara que perdeu. Fazer gol, fazer gol, fazer gol, viu, Gabi, né? Lionel Messi. Mata Atlântica? É Mata Atlântica mesmo. Triblou o goleiro. Alá Ronaldinho. Alá Ronaldo, fenômeno, né? Ou alá Romário também, né? Vai, 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 ataca, Mariano. Vai, joga forte, forte. Georgia! Boa! Georgia! Vamos lá com o Flaminho, ué. Bravo! Ok! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Como diria um amigo meu de cobrimento. Cobrimento, cara, mole. ela não está intacta ainda bom sinal e aí e aí o bom e acompanha e acompanha e como é que e aí e aqui tem trabalho né Paulo e aí 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 da sua dinâmica de trabalho junto com os goleiros. Boa tarde, primeiro que tudo. Não, a dinâmica é, como eu te digo, é ser um apaixonado. Ser um apaixonado pelo treino, pelo que eu mais amo fazer, porque eu cresci no futebol, continuei no futebol e é isto que eu quero para o resto da minha vida. Então essa dinâmica transmite-se no treino, transmite-se nesta paixão, na sabedoria que eu adquiri durante muitos, muitos anos, e agora vou tentar transmitir e partilhar aqui com o Flamengo, aqui com a torcida, e que nós possamos juntos continuar a dar muitas alegrias. E esta dinâmica é a paixão. Eu adoro, adoro isto. Não consigo estar quieto, não consigo estar calado. E é este Paulo que eles vão ter, é este treinador goleiro que vão ter. Assim, meio louco, mas com uma paixão enorme, com o coração do tamanho do Flamengo, que é o que eu quero. E qual é o seu foco nesse trabalho pré-temporada com os goleiros? Sabes, principalmente, principalmente, o posicionamento que eles vão ter que ter na baliza para poder ajudar a equipa também. A velocidade de reação tem que ser muito mais reativos que é o que eu quero para mim. Eu sei que a minha metodologia de treino da Europa é diferente do Brasil. Respeito muito tudo, toda a gente, mas vou tentar implantar o que eu quero. E o que eu quero é muito diferente do que tinham. Quero muita reação, quero um goleiro muito vivo. O Paulo e o resto do staff, todos nós, queremos todos eles alertas. E os goleiros vão ter que estar muito alertos, vão ter que estar reativos, vão ter que ter muita reação, muita velocidade, e vão dar a show de bola. Vai ser show, vai ser show. Vocês repararam que ele falou que o que ele quer é muito diferente do que já tinha aqui? Tá aí. Tá aí um ponto aí, né? Vai ser muito bom. Na sua contratação, você fez um post na sua rede social dizendo que eu estava muito feliz, realizando mais um sonho, até brincou, né? I love this game. A gente queria que você contasse como estão sendo esses primeiros dias aqui no clube e o carinho da torcida já invadindo no bom sentido as suas redes sociais com muito amor. Sabe, isso então foi... Olha, foi a cereja no topo do bolo, sabes? Eu tinha 1.700 seguidores quando cheguei ao Brasil, né? Tenho mais de 15 mil. Tenho pessoas apaixonadas a todo momento a mandar mensagens. Estou eu fora, que passo horas a olhar para aquilo. Agora quero fazer posts todos os dias. E realmente, vou dizer, estou apaixonado pelo Rio. A minha esposa é brasileira, é carioca. E ajudou, ajudou, não é? Porque conheço tudo, conheço tudo do que é a cultura brasileira. Tem muito a ver comigo. Gosto de sol, gosto de praia, gosto de vida boa, gosto de conversar, gosto de estar à mesa. Sou um comunicador por natureza. E então isso vai ser muito bom. E a torcida pode esperar-se criar coisas muito mais giras, vídeos profissionais fantásticos, mas que há algumas brincadeiras que eu e o resto do staff vamos fazer para que possamos estar o mais perto da torcida possível. Vamos criar uma família, vamos ajudá-los a que eles nos compreendam melhor, mas eles vão nos levar para cima e vamos fazer coisas muito bonitas, certeza. Estou muito, muito... Como eu te disse, I love this game, I love this city. Aqui para a nossa entrevista eu vi e reparei aqui que você trouxe um par de luvas, então fala aí do seu... O interessante é que geralmente os preparadores de goleiro não usam luvas, eu não vi, posso estar falando errado aí. E ele usa, e tem o nome dele, inclusive. Um par de luvas, importante no mínimo, deve ser, né? Sabes, como dizem aos jogadores, tem que estar sempre com a bola, os meus goleiros, nós andamos sempre com as luvas, né? E as luvas é o nosso melhor amigo, né? E então eu ando sempre com as luvas, sabes que ando com as luvas porque estas têm algo de especial, que é há muitos anos nós, os treinadores goleiros, não podíamos usar relógio porque as luvas não deixavam. E então esta tem até a particularidade de dar para a abres e quando a calças, né? Ela fica com o relógio inserido e o relógio sai por aqui. E então fica, posso estar sempre a ver se o trabalho está muito para acabar, se não está, acaba por ser muito giro e toda a gente pergunta ao mesmo o porquê do buraco quando vêm as luvas assim vazias, sabes? Mas não, o buraco é mesmo por causa do relógio para computar. E são estas luvas, e com estas luvas, né? E com as do Diego e o do Hugo que nós vamos fazer esta área, de certeza absoluta. No campo 4, o Fábio Matias e sua comissão técnica deram 100% de foco no trabalho tático, preparando o time para o amistoso contra o 9 Iguaçu, neste sábado, às 16h, no Ninho do Urubu. Forcado! Não, não, não. o o o o o o o o oi oi não quando oi a Beleza, só para a pressa. Beleza. E neste 14 de janeiro é comemorado o Dia do Treinador de Futebol. Desejamos todo sucesso ao nosso Mr. Paulo Souza, que já chegou mostrando muita raça, ao nosso técnico Fábio Matias, que estreia com os nossos Garotos Ninho no Campeonato Carioca e todos os técnicos das outras categorias do Mengão. Nação, eu vou me despedindo por aqui, mas fiquem ligados que neste final de semana não tem folga para o nosso time profissional e, claro, a FlaTV traz toda a cobertura aqui dos treinamentos no Ninho do Urubu. FlaTV é mais Flamengo para você. Bom, rapaziada, está aí treinão, treinaço do Flamengo aí, rapaziada, vai ficar na ponta dos cascos aí, o time A para estrear contra o Fluminense e o time do Carioca para estrear aí dia 26, né? Está chegando, né? Hoje é que dia, cara? Dia 14, dia 14, né? Está chegando. 12 dias aí para a gente ver o nosso Mengão em campo de novo. Se inscreveu no canal, parceiro? Não se inscreve. Se inscreve, meu irmão. Tem um botão vermelho aqui embaixo. Se inscreve aí, aciona o sino e amassa o like. Tamo junto, galera. Saudações, rubro-negras. Vamos lá.